Aí tem uma coisa engraçada, porque como que isso virou um álbum, né? Quando eu cheguei no primeiro dia, depois desse primeiro encontro, quer dizer, no segundo dia, eu levei mais seis músicas, eu acho, já totalmente copiadas, programadas, num teclado Workstation, que era a segunda Workstation da Korg, era tipo, com 16 canais, era tipo um recurso que eu nunca tinha colocado a mão, então eu virei um programador meio maníaco, assim, programei mais de 500 músicas nesse equipamento, e aí eu tava com bastante técnica já de programação, quando ele me chamou pra fazer esse trabalho, e aí eu fiz o seguinte, eu botei o teclado em cima de uma mesinha, embaixo ficava o tape deck, um tape deck que toca fitas cassete, e eu ficava operando o tape deck com os pés, e programando, voltava e apertava, assim, com os dois dedões do pé, assim, parava, dava o play, pra naquela parte, e começava a tirar pelos elementos mais fáceis, e comecei a sequência de programação, assim, desse jeito, e ficou muito legal. Quando eu cheguei na casa dele, eu cheguei, montei o equipamento de som, montei o teclado na sala dele, conectei no equipamento de som, equipamento de som doméstico, assim, mas com um som muito bom, um equipamento Sony grande, assim, com as caixas grandes. Antigamente, a gente tinha caixas grandes em casa. Olha, só que olha o tamanho da caixa que eu tenho. Altos falantes grandes, madeira boa. Hoje em dia, a gente tem isso nos estúdios, as caixas deles. E aí, na hora que eu dei o play, na primeira música, na primeira música, era uma música chamada For a Friend, que nem entrou no álbum. Aí ele foi no, tava no banheiro, assim, de porta aberta, assim, lavando as mãos, e ele, trilha, vamos fazer um disco. coisa assim de 30 segundos ouvindo o que eu tava fazendo. Trilha, nós vamos, que maravilhoso que tá isso, nós vamos fazer um disco. Olha só. Você acha que é porque você materializou, Carlos, assim, a ideia? Você mostrou pra ele que era possível? quando ouviu aquela base ali, igualzinho ao original, sem voz, que era só ele pegar e cantar, ele teve a ideia na hora. Ele visualizou outra coisa. É, vou fazer um disco com essa criança aí, com esse menino. Sensacional. Aí ele, aí a gente começou a desconstruir os arranjos, ele falou, desliga tudo, deixa só o piano. Você sabe tocar? Sei. Então toca, toca o piano dessa música. O negócio que, como eu tinha essa missão de tirar três por dia, eu tirava a primeira, fazia tudo, programava tudo igual. quando eu terminava a terceira, eu não lembrava mais da primeira. Mas eu escrevia tudo, então eu levava tudo escrito. E quando ele pegou o meu caderno, como ele não tinha esse conhecimento de escrever as músicas assim, ler partitura, esse tipo de coisa, aí ele olhou, minhas cifras super simples, ele, olha, olha, parabéns, hein? e ele achou assim, super professor, é, super professor, eu tirei tipo 10 com estrelinha nesse primeiro dia. Olha, que legal. Mas foi assim desde o início, né? Ele ficou muito surpreso com você, tanto que depois da tua primeira chegada ali na Legião, você nunca mais foi embora, assim. Não. Vocês se reconheceram muito nos métodos de trabalho, né? É como a gente diz, encontro de almas, né? Foi muito importante, assim, foi, é, eu realmente passei a ser um, mudei como pessoa, como músico, como pessoa depois, inclusive a morte dele me, me causou um impacto muito grande, e eu mudei bastante, assim, eu fiquei, é, meu Deus, agora eu tenho que enfrentar o mundo sozinho, Tipo assim, não tenho mais aquela criatura para me proteger diante da gravadora, do empresário. Você está com que idade trilha nessa, em 94, nessa época? É, a gente começou em 93. 93. E a gente travou no começo de 94. A gente começou a se encontrar, tipo, setembro, outubro de, de, 93. Aham. E se a sua idade, você se incomoda? 23. 23. Imagina. Um menino, né? Exatamente 30 anos atrás. Um menino, um menino, um menino. 23 anos, é. Em berbe ainda. Eu parecia que tinha 16. Sim. Olha só, que sensacional. Cara, essas histórias são incríveis, são incríveis, não é, Ju? São incríveis e demonstram muito dessa relação dos dois, que eu falo muito dessa simbiose, né? que nenhum artista se faz sozinho, por mais brilhante que ele seja. Não. E o encontro do Renato com o Trilha, do Trilha com a Legião Urbana como um todo, assim, todos os depoimentos do Carlos me emocionam, porque eu consigo perceber que você acessou realmente uma essência ali, né, Carlos? você conseguiu, principalmente na gravação desses álbuns, a voz do Renato está tão potente, ele está tão entregue às versões, assim, ele não só selecionou a temática, mas ele selecionou coisas que ele realmente mergulhou nelas, assim, porque eu consigo reconhecer o sujeito autoral, tem muito do que ele também escrevia quando ele escrevia, né? Sim, aquelas, o Stonewall é um, é um, são sempre recados para as paixões mal resolvidas dele, né? O Renato, ele sofreu muito no amor. Sim. Então, era uma parte da vida dele que nunca resolveu. Eu acho que, graças a essa, essa parte mal resolvida que a gente tem essa obra, né? Um pouco de egoísmo do mundo para lá, mas graças a essa, a esse sofrimento dele nesse aspecto da vida que o resto, o restante, a parte artística ficou tão rica, né? Porque eram sempre recados. Sim. Recados, às vezes, para o mundo e, às vezes, recados direto para a pessoa que ele estava pensando. Então, não é um repertório reunido só para preencher um disco. Tem esse propósito dele externar algo dele. Sempre tem um recado. A letra ali tem um recado que ele quer dar. interpretação também. Está fantástico. Você reparou na última música do disco do Stone? Sim. O The Door Lightning When You Go. É. Ele faz... O original dessa música é um homem e uma mulher. Doido. E ele faz os dois homens. Ele faz um meio machão, uma voz de machão e uma voz mais frágil. Ele faz os dois personagens. Um casal de homens, um casal masculino. Sim. E ele... Eu não entendia isso na época. Não entendia. Porque eu também não entendia a letra. E também não entendia. era só ele. Eu via que ele fazia os dois personagens. Isso eu fui perceber um tempo depois que eu aprendi inglês finalmente na minha vida. Sim. E isso era uma coisa... Eu tinha um abismo cultural entre nós. Não existia um abismo musical, mas um abismo cultural existia. E aí ele ficava apavorado. Esse menino talentoso sem cultura nenhuma. Aí ficava me dando livro e me dando disco direto. Ele fazia isso, é? É. Com todo mundo. Ele tinha esse tom professoral, trilha, essa coisa de... Sempre. Ele era professor, né? Antes de ele ter banda, ele era professor de inglês, jornalista, etc. Então ele sempre teve essa... Ele era um líder natural dentro do estúdio, dentro do ensaio da banda. Era um líder muito natural. um líder material Obrigado.